Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar como fazer um violãozinho para as suas Monster High. Vocês vão precisar de papelão, folha de sulfite, duas colas líquidas, na verdade só uma, mas eu vou usar só uma. Vocês vão precisar de colação, de caneta de tabinho cor marrom, uma tesoura, vão precisar de durex e fio de nylon. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar duas partes aqui do formato que você quiser do seu violão, vai pegar uma forma dessa largura e vão passar em volta e vão colar tudo com durex, não pode ser com cola, tá? Mas se você quiser também pode fazer. Aqui vocês vão pegar um retângulo um pouquinho grande, vão dobrar e vai ficar desse tamanho, né? Dobrar dos dois lados. Aqui vai ficar aberto e vocês vão precisar de laterais. Aí vocês vão pegar do tamanho que vocês quiserem. Vocês vão pegar... Aí você fez tudo bonitinho e aí você vai pegar a tesoura e vai colar ou cortar aqui. Né? Pra ficar o buraquinho do violão. Quando vocês pegaram, vocês vão pegar dois pedaços de papelão, vão pegar o fio de nylon do pedaço do violão, vão fazer dois nós aqui, ó, aqui e aqui. E aí vão colar com durex sobre o papelão, isso, sobre o papelão, né? O fio de nylon. E vai ficar assim. Aí quando você fez os dois lados, você vai colar aqui. Aí pra fazer detalhes, vocês vão pegar aqui e fazer assim. Pessoal, eu fiz, né, esse violão ontem e eu queria mostrar pra vocês. Vocês podem fazer outros detalhes e eu vou fazer agora o meu. Vou fazer aqui rapidinho. Aqui, vou fazer... É porque o violão, às vezes, tem alguns detalhes, né? O da minha irmã tinha uma Hello Kitty de adesivo. Só que ela tirou, porque ela não queria mais. Pronto. Pessoal, eu fiz um coração preto aqui, tá? Vocês podem fazer uma caveirinha, né? Eu quis fazer um coração. Bom, pessoal, esse foi meu vídeo. Como fazer, né? Como fazer um violão para as suas mostrarrais. Tá? E se vocês gostaram, clique em gostei abaixo do vídeo. Se vocês não gostaram, comente o que eu fiz de errado. Também queria falar uma coisa, né? Que eu estou fazendo agora, né? Se vocês quiserem ser divulgado no meu próximo vídeo de bonecas, clique em gostei e comente aqui embaixo, eu quero. E se vocês quiserem que eu comente no vídeo de vocês, clique em gostei no vídeo de vocês e clique em inscrever. Inscrever-se no canal de vocês. Comente. Eu quero ser inscrito, que você clique em gostei em tal vídeo e que você se inscreva no meu canal. Eu vou se inscrever. Só que vocês têm que... Só... A única coisa que vocês têm que fazer é se inscrever no meu canal. A única coisa, tá? E também, se vocês fizeram um violão desse, é... façem um vídeo, vocês falando, ah, é... este violão, é... eu fiz, né? Por causa do canal de Mariana Bridge. Silvan, é... Tá? E aí, aí vocês podem mandar o site no... em comentários. E aí, eu vou assistir, clicar em gostei, se inscrever no seu canal. E comentar também, tá? Bom, um beijão. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Opa! Tchau!